É como o Movimento Cidade é um festival que abraça as possibilidades do cinema. O cinema é música. O cinema é fotografia, é cenário, é arquitetura. O festival ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo juntas e separadas e com e sem interseções, isso é muito louco. Festivais de cinema e um festival como o Movimento Cidade, que tem um tema tão específico e tão importante, ele tem essa riqueza de fazer as pessoas serem ouvidas, fazer as pessoas serem ouvidas. O festival MC tem o audiovisual e o cinema no seu DNA, a gente tem muitas outras linguagens artísticas, então a gente tem o cinema, o bate-papo, a gente tem intervenções artísticas, tem oficinas com jovens, então o festival realmente é um festival multicultural com diversas atividades e diversas linguagens. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um mundo. A cultura tá cimpa! Tá aí a César, o que é de César, e tá aí a Deus, o que é de Deus, o que é de Deus, o amor é amarelo, é César, no meio da correnteza. Você pediu, agora aguenta, pegou a pressão, não se esquentar não, rainha de copas, baralho, brincou, de gato e rato, quer de naja, não se esquentar não, você pediu, agora aguenta. Então é muito legal a gente ver um festival que vai juntar isso tudo e vai falar, olha, temos essas formas de expressão e todas são válidas, todas são lindas e todas são bem-vindas. Como eu, por exemplo, sou uma travesti preta periférica e esse tipo de pessoa não tem muito acesso a cultura, a lazer, a emprego, a casa, sabe, habitação, segurança, saúde, é importante que a gente faça ações pra que isso de fato se mude, sabe. Então a ideia do festival de trazer a diversidade aqui pra dentro, eu acho que é nesse sentido de mostrar pra pessoas o quão potente a gente pode ser. A gente falar dessa coisa da construção da cidade, de que todos nós somos agentes, construtores de uma cidade melhor pra todo mundo. Então, ocupar os espaços, olhar pros espaços que estão abandonados, pensar nas políticas que as pessoas tenham acesso aos espaços. Então assim, trazer o evento aqui pro Carmélia, que é um espaço que tá há tanto tempo aqui no meio da cidade parado, foi assim, o melhor que a gente podia fazer pra falar desse tema de construção de cidade. Eu vou ser nu, descalço, embaraço, sinestesia, cor, flor, som, baralho, sabe meu jogo e quer tentar sua vez, toca, cobre, alisa, desliza, eleva o meu corpo e cai, sabia que...